Hoje, terça-feira, 12 de novembro. Vamos lá, a fila não anda e vamos ver porquê. Mercúrio desalinhado com Saturno. Mercúrio em Sagitário, contra, se debatendo com Saturno em Peixes. Nós esbarramos em obstáculos e atrasos para executar mesmo as pequenas coisas, as menores coisas. Não adianta, portanto, encher o dia de assuntos, porque está tudo meio emperrado, cheio de sinais fechados e, como eu falei, a fila não anda. E o fato é que a semana está curta, por causa dos feriados que começam no dia 15 e sabe-se lá até que dia que se estenderão. Então, é claro que queremos espremer o máximo possível para ver se a gente consegue adiantar tudo, para fazer a semana curta render. Mas não hoje. Não vá mal preparado para reuniões, apresentações de trabalho, entrevista de emprego, provas, avaliações, achando que na hora vai baixar o santo e vai dar para adivinhar, vai dar para enrolar. Não vai. O índice de desaprovação aqui é alto. Corremos o risco de sermos reprovados. Cheque dados e informações antes de postar mensagens ou fazer divulgações. E veja se está tudo correto, conferido, bem escrito, completo e bem apresentado. Teremos seguidores mais exigentes, prontos para meter o lápis vermelho e reprovar. Erro aqui pega mal. O trânsito não estará ajudando. Portanto, saia mais cedo de casa, ou de casa, ou de onde for, para seus compromissos. E evite ir de lá para cá, circular por trajetos variados, distantes. Concentre tudo meio assim na mesma área. Dia ruim para sequer pensar em trâmites burocráticos. Quanto mais para se meter com eles. Você pode ser obrigado, obrigada a cair na real, recebendo uma notícia que frustra suas expectativas sobre uma determinada situação que você estava ansiando, esperando por uma solução bem positiva, bem bacana. Na verdade, é que suas expectativas podiam estar fora do que a realidade iria de fato entregar. onde a ilusão, a realidade se impõe.